Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games, para o meu gameplay de PKXD! O amigo da onça está aqui comigo, Peter! Tô na animação, Peter! Estamos muito animados porque hoje finalmente a gente vai descobrir a origem, o motivo, a razão pela qual esse meteoro caiu aqui no universo, né amigo da onça? Eu espero que sim, né Peter? Eu também, espero que sim! Hoje tem jornal PKXD aqui no canal Peter Games e lá no canal Peter Toys também, porque o PKXD vai mandar um e-mail oficial revelando a próxima atualização que tá chegando, certo? Sim, Peter! Eles já postaram umas coisas estranhas, Peter! Exatamente! Sobre isso que nós vamos falar agora! Olha só essa imagem! O PKXD postou lá no Instagram, dois personagens dando tchauzinho pro clima de férias do PKXD, né amigo da onça? Sim, Peter! É que eles dizem então que vai chegar a atualização nova! Exatamente! Porque se estamos nas férias e tchau férias, então essa atualização tá indo embora! E ainda está escrito, deu pra descansar e curtir muito, mas pena que as férias já estão acabando! Qual foi a sua parte preferida? Ah, pra mim foi que a escola acabou com a escola, foi ótimo! Olha lá, tá voltando aí amigo da onça! Quer dizer, eu acho, né? Não se esqueça de curtir os últimos dias da temporada e comprar todos os itens que precisa antes de partirmos para a próxima aventura! Até porque muitos mistérios nos esperam e o primeiro deles já está aqui! Será que você consegue desvendar essa imagem secreta? O que será que enviou essa imagem, hein? E daí na imagem tem um anagrama! Letras embaralhadas que a gente não tem muita noção do que é que está escrito! A não ser... Eu tava achando que era em inglês! Ah, hello! Hi! Sra. Sra. Não, amigo da onça, são palavras, quer dizer, letras misturadas! E aí pra formar a palavra você tem que organizar as letras, entendeu? Ah, Peter, entendi! E basicamente o que está escrito é Não olhe para trás! Deixa eu colocar minha catraca pra funcionar! Se não olhe para trás... É que não vem da frente! Vem de trás! Boa, amigo da onça! Descobriu sozinho! Sim, Peter! Nossa! Quanta inteligência! O perigo vem lá de trás! É alguma coisa que vai seguir o ser! Eu acho que sim, amigo da onça! E o que mais assusta é que olha só esses olhinhos que tem no canto da imagem! Será que é um novo monstro? Um novo vilão que está chegando no PKXD? Bom, vamos fazer o seguinte! Oi, Peter! Assim que esse e-mail chegar a gente volta aqui e conta tudo pra turma, combinado? Sim, Peter! Eu queria contar também pras crianças que não sabem ainda, Peter, que você fez canal novo de PKXD! É verdade! É o PKXD Peter Toys! O canal é novo, mas os vídeos são de muita nostalgia! Todos aqueles vídeos épicos e históricos da história do PKXD! Sim, quem começou a jogar o PKXD agora, quem não sabe como a história do PKXD começou, tem que se inscrever nesse canal, não é, Peter? É isso mesmo, amigo da onça! PKXD Peter Toys! O link vai estar aqui no comentário fixado! Beleza, pessoal! Nos vemos então no próximo vídeo! Um abraço, amigo Peter! E... Um abraço, amigo da onça! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!